Olá, boa tarde. Segue alguns produtos nossos para a linha de telecom e rádio comunicação. Aqui são cargas de RF que vai desde 50W a 550W, depende da necessidade. Com conector U, HF e conector N. Aqui antenas de dual band, antena aqui para rádios comunitárias, suporta 200W. Conector aqui o HF, tem essa aqui também que suporta 200W, essa pequenininha aqui. Ou pode ser usada diretamente no HT BioFing aqui ou em outros HTs. Tecnologia SergTech aqui, tá bom gente? O busta tá 200W. Aço aqui em NOX, feito para durar. Aqui a carga de RF também, em outras versões. E esse aqui como ele é usado como instrumento para calibração, para teste ou para híbridas, combinadores de canais analógicos ou digitais. Nós vendemos muito para sistemas celulares também. Aí você precisa conferir ele aqui, a perda de retorno. Que é um item bem desejável, né? Para você não gerar ruídos, intermodulação, perda, aquecimento, né? Que às vezes a potência voltando gera aquecimento no transmissor, tá? E sem falar que o sinal ideal é sair na antena. Se não estiver saindo, algum problema tem, né? Então aqui é usado muito para calibração. E aqui é um equipamento para ferição, ó. A gente consegue levantar a curva de resposta dele em função da frequência, tá? E o ideal aqui desse instrumento seria abaixo de 16 dBm, tá? Para essa versão, nós temos versões militares que as especificações são melhores, tá? Essa aqui é uma carga de 250 watts, isso aqui é a curva de resposta. Então ele mede aqui o pior caso, que é o pique, né, ó. E tem o outro aqui, que a gente consegue passear aqui, ó. Dá um edit no M2 aqui. Aí você vem com o marker aqui, ó. Pera, deixa eu dar um edit. Aí você consegue passear com o marker aqui, ó. A telinha correndo aqui, ó. E a gente vai vendo ponto a ponto aqui, tá vendo, ó? Nesse ponto aqui, ó, 20 dBm, vou passeando, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ele atingiu 40 dBm de Return Loss. E a frequência de 265 MHz. Aqui é o pior caso, ó. Deu 18 dBm. Esse é o pior caso da carta. Ah, e para a frequência de 350 MHz. Aí você vem aqui, ó, na faixa de 400 MHz aqui, 27 dB. Para vocês verem ali, ó. E assim vai indo, gente. E nós tentamos um threshold aqui de 100 a 400 MHz, tá? E assim vai indo, gente. Bom, trabalho de engenharia, produto aqui nacional, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E é isso aí, ó. Aqui antenas Dual Band, né, ó. Para uso móvel, o fixo, né. Assim, móvel que eu falo é HT, né. Se você tem um HTzinho, você pendura aqui, ele vira um fixo. É antena para uso fixo. Vai com base de alumínio, suporte para você travar no máximo de 3 quartos aqui, tá? O kit é esse aqui. É esse e aqui, e a antena e o dipolo aqui. A antena é aterrada aqui. E o conector sobressurgo e encomenda, tá? Então vai o HF para rádios móveis, maior de maior potência. Ou SMA, BNC para HTs. E aqui tem a antena de PX, ó, base magnética. E outros produtos para linha de telecom, tá bom, gente? Um abraço a todos aí. Qualquer dúvida aí, deixa sua pergunta no canal aqui, tá? E todos os produtos são testados aqui, tá? Para a nossa tecnologia SergTech aqui. Um abraço, tudo bom aí. Gostou, curta aqui, se inscreva no nosso canal e dá um like aqui, tá? Um joinha, né? Youtube é um joinha. Facebook é um like. Dá um joinha aí, tudo certo aí. Um abraço a todos aí. Tudo de bom aí. E até a próxima aí, gente. Tudo de bom aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL